Atualmente, o melhor console portátil Android é o AYN Odin. E nessas duas últimas semanas, a popularidade da marca AYN aqui dentro da minha comunidade foi de penúltimo lugar, empatada com a Retroid, para empatar em primeiro lugar com a Umbernic. E recentemente, a marca do Odin revelou sua nova linha de PCs portáteis, o AYN Loki. O mais barato deles, 199 dólares, o Loki Zero, também conhecido como Matador de Win 600 da Umbernic. O Loki Zero vai ter um acesso mais fácil para brasileiros, porque ele vai vender no AliExpress. E tudo indica que a marca AYN vai abrir uma loja oficial no Ali. Mas, será que vai vender todos os produtos? É sobre essa e outras novidades dessa marca de consoles portáteis que eu vou falar hoje. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Eu já fiz até vídeos sobre isso, mas o maior problema do Odin é o acesso dele para brasileiros. Eu também tenho outros dois vídeos que são praticamente um tutorial para comprar esse console aqui no Brasil. O acesso é muito difícil. Mas há uma semana atrás, quando a marca AYN anunciou o Loki Zero, eles estavam prometendo ali vender também no AliExpress. O que abre muito acesso para muitos brasileiros, porque entrega rápido, parcela em 6x ou em 12 com juros baixos. AliExpress, para a gente aqui no Brasil, é a forma mais fácil de ter acesso aos consoles portáteis que a gente fala aqui no canal. Nessa última semana, o youtuber Taki Udon entrou lá na minha comunidade do Discord. Tem link dela aqui embaixo na descrição. E ele estava ali meio que fazendo uma pesquisa para ver quantos brasileiros têm interesses no Loki Zero e outros consoles da marca YN. Até agora, o consenso da comunidade ali, de todo mundo que está comunicando, é que a gente prefere a forma de envio 4PX, que é a mesma forma de envio do Retroid Pocket 2+. Na grande maioria dos casos, chegou de 10 a 20 dias direto na casa da pessoa. No último vídeo que eu falei sobre isso, alguém comentou que foi taxado, mas foi o primeiro caso que eu ouvi falar de Retroid Pocket 2+, sendo taxado. E só de imaginar a possibilidade de receber um AYN Odin em menos de um mês é surreal. Essa é a boa notícia para nós brasileiros. No site deles tem a opção 4PX e isso vai facilitar o nosso acesso pelo site. Mas e pelo AliExpress? Será que eles vão vender todos os consoles portáteis deles lá dentro? E meus amigos, parece que a resposta é não. Também lá no meu Discord compartilharam essa imagem, mandaram um e-mail para a marca perguntando se eles iam vender todos os consoles. E eles responderam que somente o Loki Zero vai ser vendido no AliExpress. É uma pena porque, por mais interessante que o Loki Zero pareça ser, e ele é interessante, ele é muito parecido com o Umbernic Win 600. O hardware é praticamente o mesmo. E a comunidade agora já está um pouco cética sobre a performance do Win 600. Como será que ela vai ter aceitado essa performance daqui a 6 meses? Na minha opinião, a AYN tinha que, no mínimo, colocar outros consoles da série Loki no AliExpress também. Eu vou ficar de olho, assim que surgir uma loja do AliExpress deles, eu com certeza vou fazer vídeos sobre. E quando isso acontecer, a gente tem que ir todo mundo lá pedir para eles colocarem mais portáteis lá dentro. Daqui a duas semanas eu vou repetir essa votação e vamos ver como que se movimenta essa batalha de marcas de consoles portáteis. Como eu já falei em outros vídeos, quem sai ganhando é a gente. As marcas estão se degladiando para lançar o console mais barato, mais potente, o quanto antes. E quanto mais opções a gente tiver, melhor. Me conta nos comentários se você tem um console AYN Odin, ou se você comprou algum Loki, ou se está esperando ele ser vendido no AliExpress ou 4PX para adquirir. Eu achei muito curioso como a aceitação dele aumentou muito nas últimas semanas. Então me conta aqui embaixo, lembra de deixar o like, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre, eu volto no instante.